Oi, gente! Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Katelyn Teixeira e no vídeo de hoje, eu e o... Gael! Brincadeira! Eu e o Gael vamos mostrar algumas brincadeiras que dá pra gente brincar mesmo estando aqui na cadeira de roda, sentada. Dá pra gente brincar de muita coisa, né? É. Bora lá, então? Mostrar pro pessoal? Olha o meu desenho! E a primeira brincadeira, vamos pular corda. O Gael, né? Então eu vou amarrar aqui, ó, no gradil, um pouquinho da corda e vou chamar ele pra pular. É, ó. Pula, pula. Saiu a corda, amarre lá dois, não. Então, né, não prendi direito, já desamarrou ali o meu nó, agora o Gael vai amarrar. E o Gael tá aprendendo a pular a corda agora, gente. Tá aprendendo. Pula. Pode sair do louco quadradinho. Pula. Ah, esse aqui vai tudo no cabelo. Pula. Já não deu muito certo, já desamarrou o nó novamente. Já começamos bem a próxima brincadeira. A Luna pegou a bola e já fugiu com a bola. Aqui é pra ser o gol e a gente vai tentar jogar uma bola aqui com o Gael. E se a Luna deixar, né? Porque já viu como ela tá, né? Ela adora uma bola também. Então, no caso, eu vou jogar a bola pro Gael e o Gael vai chutar. Essa é a intenção, né? Mas, olha só, a Luna não vai deixar, né? Vamos brincar com a Luna, então, ao invés de brincar com o Gael, a Luna também vai entrar na brincadeira. E vamos brincar de bobinho. A Luna vai ser a bobinha e ela não pode pegar a bola, né? A gente não pode deixar ela pegar a bola. Essa é a intenção, né? Mas, vamos lá. Não pode deixar a bola cair no chão pra Luna não pegar. E já não deu muito certo, né? Olha só. Essa é a brincadeira. Vamos pra próxima. Gente, olha só que legal esse brinquedo. Ele vem, ó. É tipo um velcro. É um velcro, né? Ó, deixa eu jogar, se eu for mais longe. Aí, ó. Não cai. E ainda tem, olha só, onde a gente encaixa a mão aqui, ó. Então, esse brinquedo é bem legal, né? Vamos mostrar pra eles aqui como que a gente brinca? Então, bora lá? Fala, bora lá. Bora lá. E eu dou. Então, isso daqui, ó. A bolinha gruda, tipo, na raquete. Então, o objetivo é pegar a bolinha. Cada um joga e tenta não jogar errado, né? Pra não cair no chão. E é bem legal esse jogo aqui. Olha só, acabei de jogar errado e o Guel não vai pegar. Gente, se vocês gostaram do vídeo de hoje, vídeo de brincadeira, né? Sobre brincadeira. É, não deu muito certo, porque a Corte escapou daí. Luna! A Corte escapou. A Luna... Olha ela chegando. Ela é a bobinha. A Luna fez a gente de bobinho, né? Porque só pegou a bola e não deixou a gente jogar bola. Então, a última brincadeira que deu certo, né? Que foi dentro da casa, sem a Luna. É. Olha ela se cantando. Então, fala. Vocês gostam de vídeo como esse? Deixa o like. Escreve no canal. Pra não desgravar mais minha. Curte, comenta se você gosta de vídeo como esse. E até a próxima. Tchau! Olha a Luna ali. Falou!